Se liga nos estádios dos participantes da Série A2 no Paulistão deste ano. Não se esqueça de deixar o like e seguir a gente. A Juventus da Moca joga no estádio Rodolfo Crespio, Rua Javari, que tem capacidade para 4 mil torcedores. O Rio Claro conta com quase 6 mil vozes salentando a equipe no estádio Augusto Smith-Vilho. O São Caetano joga no estádio Onatleto Campanella, nos jogos da equipe quase 14 mil e 400 torcedores. O Primavera de Indaiatuba tem como morada o estádio Italo Mário Limongi, que tem capacidade de quase 10 mil 220 torcedores. O Velo Clube joga no estádio Benitão com 8 mil 136 torcedores cantando sem parar quando eles jogarem o campeonato. Fica ligado para a parte 2 desse vídeo, deixe seu like e segue a gente do histórico do futebol.